Oi pessoal, aqui mais um tutorial do site www.jogosgratispro.com Hoje nós vamos aprender a jogar o jogo Sprinter, desenvolvido pela Game Design Esse jogo é bem fácil de jogar e é bem divertido Basicamente você vai apenas utilizar duas teclas Seria as teclas para a esquerda e para a direita Então eu vou apertar a tecla para a direita Então aqui está ensinando que para você jogar você vai apertar a tecla para a esquerda e para a direita rapidamente Então vamos jogar contra crianças, então possivelmente vai ser mais fácil Então o que acontece? Eu vou apertar a tecla para a esquerda e para a direita E ele vai correr Só que tem um problema, se você apertar a mesma tecla por um lado só O corredor acaba caindo, como eu estou mostrando aqui Então você tem que apertar a tecla para a esquerda e para a direita Alternadamente Então essa é uma das técnicas principais do jogo Então aqui nós vamos passar, ganhamos a primeira corrida Então agora nós vamos para outra corrida Então a cada nível O jogo vai ficando mais difícil Mas mesmo assim agora no começo é bem fácil Se você apertar a tecla para a esquerda e para a direita Alternadamente você sempre vai estar correndo muito além do que os outros corredores Sempre, como eu falei, as únicas teclas que se usa para a esquerda e para a direita Até mesmo para sair de uma tela para ir para a outra Aqui, então como eu falei, cada nível vai ficando um pouco mais difícil Mas mesmo assim nunca é tão difícil que você vai poder perder por enquanto Como eu falei, se você quiser fazer alguma graça Você pode apertar tanto a tecla para a direita como para a esquerda Várias vezes Até que o seu jogador caia Então, como eu falei, cada nível você vai passando Agora nós vamos jogar O nacional Que seria a disputa nacional no caso Como eu falei, se você apertar a mesma tecla para um lado ele acaba caindo Para dar mais graça ao jogo Porque agora está bem fácil e você basicamente sempre vai ganhar Então agora são as Olimpíadas Então basicamente é a prova mais importante do jogo Como eu falei, você tem que só apertar alternadamente para poder ganhar velocidade Então aqui está mostrando que nós vencemos todas as provas E fomos os campeões Basicamente é isso Para mais tutoriais e jogos grátis Visite o nosso site www.jogosgratispro.com Até a próxima